E já está na cadeia de Catanduva o zootecnista que matou os dois filhos em Rio Preto por ciúmes da mulher. Ele deixou o hospital ontem à tarde. Hugo Imaizumi, de 41 anos, deixou o hospital no fim da tarde de ontem. O zootecnista foi levado de cadeira de rodas até uma viatura da polícia, com o tempo todo com o rosto coberto e escoltado por investigadores da DIG. Do hospital, ele foi direto para a cadeia de Catanduva, onde permanece preso. Ele estava internado no hospital de base desde o último dia 25 de setembro, dia em que matou os dois filhos de 3 e 4 anos e depois tentou se matar. Na última sexta-feira, ele prestou depoimento no hospital, onde confessou que antes do crime, deu sonífero para as crianças, para que elas não sentissem dor. Hugo disse que matou os filhos porque não queria que eles soubessem de uma possível traição da mãe. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil.